Querida Esta noite eu chorei tanto Que não tenho nem mais pranto Para derramar Não sabes Que por ti, minha querida Arruinei a minha vida Só por querer te amar Querida Já não sei mais o que faço Tenho alma em pedaço Por viver na solidão Será Que de mim tu não tens pena E que ao saber que sofro tanto Não te dói o coração Não sei Por que te amo tanto assim Volta tem pena de mim Pois é triste a solidão Meu Deus Eu não sei o mal que fiz Por que sou tão infeliz Faz-me esquecer esta paixão Não sei por que te amo Tanto assim Volta Volta Tem pena de mim Querida 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 Já não sei mais o que faço Tenho alma em pedaço Por viver na solidão Será que de mim tu não tens pena E que ao saber que sofro tanto Não te doa o coração Não sei por que te amo tanto assim Volta, tem pena de mim Pois é triste a solidão Meu Deus, eu não sei o mal que fiz Por que sou tão infeliz Faz-me esquecer esta paixão Faz-me esquecer esta paixão Obrigado.